Eu sempre ajudei minha mulher a lavar louça, mas minhas mãos estão ficando ásperas e rudes, até que apareceu o bril. Bril é o super concentrado de limão e pêssego que lava e desengordura com a força do limão e protege as mãos com a suavidade do pêssego. Se você também lava a louça, experimente bril. A louça vai ficar sempre limpinha e suas mãos tão delicadas quanto as minhas. Bril, o primeiro lava-louça super concentrado, acaba sempre com a sujeira, nunca com as suas mãos.